Este vídeo vai complementar o que a gente já viu em aulas anteriores sobre entrada e saída. Nós vamos ver dois tópicos a mais. Como fazer escrita de dados em Java sem pular linha e como fazer conversões de tipos de dados além de inteiros. Vamos lá. Criei aqui um projetinho chamado entrada e saída 3 e estes são os comandos systemout.print para imprimir sem pular linha. Quando a gente fazia systemout.println a resposta é e aí na linha de baixo a gente fazia outro systemout.println, dois por exemplo o que acontecia? A saída era feita dessa maneira. Numa linha um texto, na outra linha outro texto. Por quê? Porque esse println escreve essa mensagem e acrescenta uma quebra de linha depois dela. Para você não fazer isso, você pode tirar esse ln daqui chamando somente print e agora ele vai escrever essa mensagem não vai pular linha e vai escrever depois a próxima. Então seria legal a gente pôr um espacinho aqui e agora sim tudo numa linha só. Beleza? Agora vamos ver outras conversões de dados. A gente já viu o seguinte int i igual integer.parseint recebendo um string contendo um número inteiro 1, 2, 3 por exemplo. Fazendo isso, o parseint vai converter essa string para o número 1, 2, 3 e depois esse número vai ser colocado nessa variável. A mesma coisa pode ser feita com outros tipos de dados por exemplo, double para números quebrados. Então se você precisar ler do usuário um número quebrado numa variável double, por exemplo você pode fazer parse double usando joption pane show input dialog que nem a gente fez com inteiros. A mesma coisa com booleanos boolean b recebe boolean com b maiúsculo ponto parse boolean e uma string que contém a palavra true ou a palavra false. Beleza? Perceba o seguinte a gente está usando boolean com b minúsculo e boolean com b maiúsculo e double com d minúsculo e double com d maiúsculo tem uma diferença aí. esse boolean com b maiúsculo é uma classe e esse com b minúsculo é um tipo primitivo. No double a mesma coisa o com d minúsculo é um tipo primitivo e o com d maiúsculo é uma classe. A gente vai ver a diferença entre essas duas coisas mais para frente. É isso. a gente vai ver a diferença e 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 a gente vai ver a diferença Obrigado.